Olá, seja bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Pois é, chegou aquela hora da nossa manhã para você se atualizar e ficar, é claro, por dentro das notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis revelou que em seis estados brasileiros é mais vantajoso para os motoristas que têm carro flex abastecer com etanol do que com a gasolina. Vamos conferir quais estados são esses. O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e também no Distrito Federal. No restante dos estados, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. A informação é do levantamento realizado na última semana pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. No período, na média dos postos pesquisados no país, o preço do etanol está 62,54% em relação à gasolina, portanto é favorável em comparação ao derivado do petróleo. Executivos do setor observam que o etanol pode ser mais competitivo, mesmo com paridade maior do que 70% em relação à gasolina, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. E a gente fala agora sobre o tempo, porque apesar desse calorão, em grande parte do país, um novo ciclone extratropical vai se formar nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Pois é, o fenômeno deixa o estado em alerta para mais temporais. O alerta foi do Metsul. A informação é que o novo ciclone extratropical vai se formar na costa da região sul do Brasil nesta quarta-feira. O fenômeno vai provocar temporais e aumentar a instabilidade do tempo no Rio Grande do Sul. A formação do ciclone ocorre em função de uma área de baixa pressão que se desloca da Argentina e do Paraguai para a região sul do Brasil nesta terça-feira. O centro da baixa pressão cruzará pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, provocando ventos fortes e chuva de Metsul. No entanto, o Instituto sinaliza que o fenômeno não será intenso como os primeiros ciclones registrados na região neste ano. Temporais vão ocorrer já a partir de terça-feira, podendo ter raios, vendavais isolados e granizo, o que preocupa mais as autoridades neste momento. Já na quarta, são esperadas rajadas de vento de 60 a 80 km por hora, com picos de 80 a 90 km por hora em algumas regiões da Orla e de até 100 km por hora ou mais nas montanhas da Serra do Mar. E se no sul do país é preciso ter atenção com relação às chuvas, aqui em São Paulo a previsão atenta é que a temperatura será maior que ontem. Agora faz 27 graus e a máxima prevista é de 36 aqui em São Paulo, aqui na região central. A grande massa de ar seco e quente ainda influencia o Brasil e mantém as temperaturas acima do normal na maioria das áreas do Nordeste, Centro-Oeste e também do Sudeste. Portanto, é preciso atenção para as respostas do nosso organismo diante de tanta mudança brusca de temperatura. Inclusive, tem até um nome para isso, estresse térmico. A doutora Silvana Vertemati, pediatra e médica do Esporte do Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo, tem um recadinho para todos nós. Vamos ouvi-la. Existem grupos etários que merecem mais atenção diante dessa situação, principalmente as crianças e os idosos. Nessas faixas etárias, são muito comuns, às vezes, não terem uma percepção de sede tão frequente e necessitam que os cuidadores estejam atentos no sentido de estimular a hidratação. Outros grupos, como os pneumopatas, os cardiopatas, alguns outros pacientes com doenças metabólicas necessitam se manter bem hidratados e o principal, não consumir alimentos que demandem muita energia para serem digeridos. O que é indicado nesses casos? Os alimentos mais leves, principalmente frutas, legumes e refeições mais leves de fácil digestão. Os sucos, as frutas de sucos que têm bastante água em sua composição, são os mais indicados. Então, sempre considerar que a hidratação é importante na hora de fazer exercício, evitar os períodos de sol e de calor muito intenso. Vale lembrar que na hora de fazer o exercício, a gente tem uma produção muito intensa de calor e isso pode gerar grandes danos, principalmente a doenças que estão não encontradas, que são desconhecidas das pessoas e podem vir a se manifestar diante do exercício de uma intensidade muito grande. Então, é importante estar atento a todos esses cuidados. Hidratação, descanso, evitar sair de casa nas horas de temperaturas muito altas e principalmente não se exercitar durante esses períodos. Deixar para se exercitar em períodos em que o calor não é tão intenso e sempre lembrar da hidratação. O suor excessivo nessas situações leva, inclusive, à perda de substâncias que são importantes para a manutenção do organismo de uma forma geral e precisam ser repostas. Então, muito cuidado e sempre tomar cuidado em relação à hidratação e consumo de alimentos e exercícios na hora correta. Pois é, esses cuidados são muito importantes porque a gente nunca sabe como o nosso corpo vai reagir, não é? Então, cuidados, beber muita água, afinal, o nosso corpo é o nosso templo. E agora vamos de destaque internacional. O sonho americano tem feito um número recorde de imigrantes tentarem chegar aos Estados Unidos sem o visto. Seja pela América Central, pelo México, a travessia é perigosa. Passa por meio da selva, onde as pessoas são expostas a ações de criminosos. Mas o governo panamenho fez um novo alerta, dessa vez para os danos ambientais irreversíveis. O número de imigrantes que cruza a floresta de Darin, na fronteira entre Colômbia e o Panamá, causa danos ambientais irreversíveis. O alerta foi feito no fim de semana pelo ministro da Segurança panamenho, Juan Manuel Pino. Levará muitos anos para ver isso voltar ao normal. Há danos e a cada semana, a cada dia é pior. E o número de pessoas que transitam, estamos falando de mais de duas mil pessoas por dia, que chegam e transitam para o Panamá. A fronteira natural entre os dois países tem 266 quilômetros de extensão e uma área de 575 mil hectares. A selva tem sido um caminho obrigatório para milhares de imigrantes da América do Sul, que tentam chegar aos Estados Unidos sem visto pela América Central e México. Ao passarem pela região, os migrantes costumam deixar rastros de lixo. Ficamos muito impressionados com a deterioração das condições naturais da região do Darin, devido à passagem maciça de pessoas, ou seja, um cenário que não é projetado para este tipo de uso humano e que, do ponto de vista natural, foi severamente afetado. Até agora, este ano, cerca de 390 mil migrantes entraram no Panamá pela selva. Muito mais do que em todo o ano de 2022, quando o número foi de 248 mil. Na travessia, eles também correm grandes riscos, pois operam facções criminosas que roubam, sequestram e estupram. E são esses os destaques do Brasil e do mundo que eu separei para compartilhar com você. Essa edição fica por aqui, mas como a notícia não para aqui na RIT. Daqui a pouco, o Kleber Weneck volta com mais informações na edição das 11. Não perca até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho